Agora o último ponto que a gente tem para complementar, dado que a chuva, digamos assim, já deu sinal dela, pelo menos a gente salvou a florzinha, é que no Ayurveda existe a tal ordem da alimentação Ayurveda, que você possivelmente já escutou alguma coisa de Ayurveda. Já ouviu falar que a sobremesa é no início. Bom, a ideia do Ayurveda é que tudo que é coisa que você come e é muito cafa, é muito pesado para a digestão, a gente come no início da refeição. Isso vai significar, entre outras coisas, a sobremesa. Porque no Ayurveda, a sobremesa é uma coisa que deixa você bem pesado, com sono, etc. Então, no geral, a gente no Ayurveda deve ter no início da alimentação, como principal, a questão de que é muito pesada a digestão no sentido cafa do Ayurveda, no sentido de que tem muito carboidrato ali. A segunda coisa é que no Ayurveda a gente deixa a alface, deixa o verde para o final. Tem vários vídeos meus sobre essa questão da ordem da alimentação Ayurveda. Aqui a gente só está fazendo esse último adendo, porque já está chovendo bastante. Com a ideia de que, se você quer experimentar uma alimentação Ayurveda dentro do que você já come, você procura fazer a seguinte experiência com você mesmo. Você deixa tudo que é verde para o final, ok? Porque no Ayurveda isso é mais vata, isso tem a função de fazer com que a comida ande melhor dentro de você e que você tenha uma sensação de saciedade. Você deixa tudo que é mais pesado, gostoso, assim, tipo sobremesa ou, no Ayurveda, tudo que é mais batata, tudo que é mais enterrado, para o início da refeição. Você põe as coisas com queijo lá também, no início da refeição, se você for comer. Ou queijo ou iogurte, caso você prefira. E o meio da refeição é o arroz com feijão, ok? Então, no geral, só essas três observações vão dar uma importância, vão facilitar bastante o seu processo digestivo. No sentido de você ter no início da refeição a parte mais pesada. É como se você tivesse que carregar um monte de coisa pesada para um lado e para o outro. E você começa carregando aquilo que é mais pesado quando você está descansado. Talvez essa imagem já diga alguma coisa para você. E no final você carrega as coisas que são mais levinhas. Então, a gente segue no Brasil, no geral, o modelo de alimentação francesa, onde a sobremesa vai no final. Mas, o modelo de alimentação da culinária italiana. É muito mais ayurvédica, no sentido de que está muito próximo mais do Oriente Médio e, por consequente, muito mais próximo da Índia. E a ideia da alimentação italiana, no geral, é que você começa com uma sopa, ou seja, a cafa. Você vai para o prato principal lá com tomate, etc. A parte mais pita. E você termina com a salada, a parte mais verde. É só para mostrar que esse conceito de ordem da alimentação ayurveda é um conceito que até na Europa isso conseguiu chegar na Itália, mas, digamos assim, o mousse francês não deu para dar conta. Bom, então, se você tem mais interesse em fazer uma sessão de alimentação comigo, eu posso te atender pela internet. Fica tranquilo. Mas, de qualquer forma, tem bastante vídeo no YouTube sobre isso. E esse primeiro momento, bastante, digamos assim, abençoado com uma chuva, é só para mostrar a vocês alguns dos conceitos do ayurveda. Certo? Isso dá para fazer um curso imenso, dá para fazer uma formação disso. Mas, aqui, a gente só está pontuando alguns aspectos importantes da alimentação ayurveda, para você ter uma noção do paradigma e, se, eventualmente, você depois quiser conhecer mais, seja através de um atendimento personalizado, seja através do curso de autoconhecimento e capacitação, isso também pode ser feito. Tá bom? Agora, agradecendo essa chuva, a gente está aqui em Bali e a gente já está aqui há uns 15 dias e nenhum dia choveu. Então, hoje é um dia bem abençoado de, ai, dar uma refrescada, fazer um mantra de agradecimento e de finalização. Mais uma vez, se você quiser fazer o on junto, fica à vontade. Botar a nossa coluna em pézinha e, se você quiser vir junto no on, é bem-vindo. Tá bom? Tchauzinho para você e espero que você tenha gostado do vídeo. Grato pela presença. E aguardo aí vocês com seus feedbacks e comentários e contatos, qualquer coisa que seja. Mais uma vez, grato ao Congresso pelo convite e Namastê.